Pessoal olha que Deus abençoe a vida de vocês Obrigado por vocês estarem assistindo aqui esse vídeo Tá certo? Estou aqui na casa do nosso amigo seu Didi Cadê Dona Cláudia? A Dona Cláudia ela saiu Não tá Gente eu quero agradecer Agradecer a todos vocês Tá certo? Que tem acompanhado aí os vídeos Vocês viram aí que a gente foi lá na casa do seu Verilson E botemos quente lá não foi? Lá foi um trabalho muito difícil Mas graças a Deus deu certo Graças a Deus deu certo Descemos o anel lá Tá tudo no esquema viu Chega água agora né Se Deus quiser esperar só por água né Só esperar por água E a vontade dele né É Seu Didi vem cá que nós vamos contar aqui a benção Sim Pessoal A casa do seu Didi Ela Principalmente a cozinha Tava ruim Não tava ouvindo? Tava tudo estragado Tudo estragado A Brita aparecendo né Quanto mais varria Mais aparecia a Brita Aparecia a Brita É E aí um amigo nosso lá dos Estados Unidos Né Ele pediu pra falar que era o O velho Bunch Velho Bunch Velho Bunch né O apelido dele Que ele não quer que fale o nome dele É um nome muito difícil É um apelido Mas a gente fala que você tá de vermelho né É Ele Vamos dizer assim que ele é fã dessa família Ele gostou muito do seu Didi Obrigado Gostou da dona Cláudia pela honestidade dele São pessoas honestas Honestas E ele Eu vou presentear a dona Cláudia e seu Didi Eu vou colocar a cerâmica da cozinha deles Né Porque eu vi lá que a cozinha tava meio ruim Então pronto Então nosso amigo velho Bunch Foi e mandou Comprar a cerâmica Já comprei Já está aqui E só que aí a gente teve que fazer outros reparos Né Já era Até pra começar a colocar cerâmica Mas não foi possível A gente teve que ainda fazer um Como é que diz Bater o nível do chão Bater o nível Pra poder passar uma massa Pra deixar tudo direito Né Pra poder Isso mesmo O seu César acabou de fazer Né seu César aqui Acabou de fazer Agora há pouco tempo Terminou lá agora pessoal Nós vamos mostrar Como foi que ficou aqui o piso Viu Vamos lá Vamos lá Aqui meu amigo Aqui está o material Que o senhor pediu pra gente comprar Né A cerâmica Ó As gamassas Aqui está a cerâmica Vai ficar muito lindo Viu A cozinha de Dona Cláudia E a gente agradece bastante O que ele está fazendo por a gente Né E ela ficou feliz Demais Ficou gostando demais Estamos gostando de coração E ainda nem está colocado Já está gostando Né Já estamos gostando de coração E só Deus que tocou no coração Deixou-me pra ajudar a gente É Que nem o que ele esperava De ele fazer um desejo pra gente Né É Pois vamos lá Vamos lá olhar Como foi que ficou Pessoal Aqui está tudo bagunçado Vocês não reparem não Viu Ó O fogão está O fogão está aí aqui No corredorzinho Cozinhando Isso aqui é o que É o baião É o baião É É o baiãozinho de dois Muito bom É E aqui está tudo bagunçado O bebedouro está aqui no corredor Tudo As coisas tudo mal Ó Tem que trabalhar É trabalho É Quando mexe em casa Quando mexe tem que mexer com tudo É E aí eles não tem pra onde ir Aí tem que ir Mudando as coisas de lugar Ó o armário onde está aqui Ó Fica nesse aperto É Os armários em Dona Cláudia Está aí aqui Tá Tudo Tudo virado Tudo virado É Aqui ó Aqui é a parte da cozinha pessoal Aqui é a parte da cozinha Que era só brito Olha Aqui o chão estava todo desigual Esburacado Seu César acabou de fazer Nós não podemos nem pisar ainda Viu Terminou de Agora Nesse momento Terminou Agora E nós não podemos pisar Mas está aí ó Ficou uma coisa bem feita E a diferença do nível Aí para as pessoas verem É A diferença do nível ficou alto Pessoal Dez centímetros de altura Olha Ficou bastante Para vocês verem Como a casa estava desnivelada Tá Estou desnivelada Dez centímetros foi o final aqui Naquela ponta lá Só pegou Uns dois centímetros só de massa Mas aqui no final Pegou mais de dez centímetros Viu Foi Aí Ele pediu também Para colocar a cerâmica no banheiro Lá no banheiro Vai ser preciso quebrar Aquele piso lá Né seu Dio Vai Sempre precisa quebrar O piso está afundando Está certo Está fraco Está bastante fraco mesmo Pisa aí Vai ter que tirar Essa porta aí Ela vai ter que subir mais Porque Como subiu dez centímetros Aqui do piso A porta vai ficar bem baixinha Né Bem baixinha É Então a gente vai ter que passar abaixado Vai mexer com as portas Para derrotear um pouquinho Vai subir essas duas portas lá Ali do corredor E essa aqui também Onde é essa entrada Ele vai quebrar aqui Ele vai quebrar e vai subir mais essa também Vai quebrar e vai subir mais essa também Você deu uma servazinha Dessa aqui nessa casa Nessa cozinha Realmente É muito importante para a gente É um sonho para toda dona de casa Tem uma cozinha bonitinha A mulher está muito satisfeita Com o que vão fazer esse piso aqui Deus tocou no coração deste homem Que se lembra da gente É Pois está aí Deus é de abençoar ele É o nosso amigo lá dos Estados Unidos A família dele Deus ajuda ele Amém E dizer pessoal Que o banheiro do seu Didi Ali ó O vaso sanitário Ele não tem ainda a descarga Né seu Didi? Não tem Tem não Eles dão descarga Despejando água com balde Bota dentro Para poder dar descarga Isso Não tem cerâmica também Tem não Correto? Não Não tem Não tem chuveiro também não Nessa Didi Chuveiro tem não Eles não Eles tomam banho pessoal É Daquela forma antiga né Despejando água na cabeça É Despejando água na cabeça Para poder descarga Não tem chuveiro Não tem caixa d'água Para vocês ver ali ó Não Aí é tudo limpo O nosso amigo pediu Para fazer o orçamento Para colocar Né O chuveiro Deixar a encanação Ali dentro do banheiro Para encanar tudo bonitinho Então o seu César Vai fazer isso aí Vamos esperar aqui Essas Esse piso secar Secar Né Vamos aguardar esse piso secar E nós vamos continuar ali a obra no banheiro Porque vai ter que subir a parede lá Né Cedir? Para colocar a caixa d'água Vai ter que subir Então a gente vai esperar aqui o piso secar Para poder começar a obra lá para poder começar a obra lá dentro do banheiro Quebrar aquele piso lá e colocar um novo piso Vai ter que colocar um vaso sanitário também Que aquele lá não serve Porque aquele vaso ali ele é bem antigo né Antigo demais É muito antigo Olha lá E ele não tem a caixa de idade escarga Não tem não A gente vai comprar um Comprar um mais moderno É para daqueles que já vem a caixa em cima né Tudo acoplado é Que é para ficar mais fácil Mais fácil Pode estar aí pessoal É só passando para vocês A obra que vai acontecer aqui na casa do seu Didi Tá certo? Um presente Eles merecem Ave Maria Aí é um presente Nunca ninguém se esquece Que a gente tem muito carinho por eles né É um tipo sonho Que a gente dorme sacode sonhando Sacode sonhando E tanta coisa boa né Que a gente está fazendo Verdade Eu nunca esperava o negócio Receber um piseixe aqui nessa cozinha né É Aqui vai ficar uma coisa muito boa Vai ficar bonito Viu? Importante Bonito demais Ah quando terminar vai ficar Uma porra linda Nós vamos mostrar tudo para vocês Pois está aí pessoal Viu? É a bênção que vai acontecer A dona Cláudia não está no momento né A gente queria agradecer com ela Mas a obra vai continuar Está certo? Se Deus quiser E vai dar tudo certo Aí ó Se Deus quiser dar tudo certo Você diz que cadê a TV? Está aí não? A TV eu não tenho não Nunca tive A TV Tinha uma aqui mas Só deu um problema Problema Aquela grandona que tinha aí Deu problema Deu problema aí eu botei fora Jogou fora foi Ninguém tinha muita festa não Ela tinha muito era peso com ela Era? Era muita gente para levantar aquela bicha Quatro pessoas Quatro pessoas para levantar ela Só tinha Seu Didi nós vamos agora agradecer aqui O nosso amigo né Velho Bansch Ele mandou aqui Essa ajuda maravilhosa viu Para concluir aqui o banheiro do senhor Né Muito bem Vai ser feita aqui a instalação de água no banheiro Né A gente vai chegar o material ainda viu Já foi encomendado Ainda não chegou todo Muito bem Já veio o material para fazer o piso né Precisou consertar o piso Antes de colocar a cerâmica Então esse material já veio Que custou Quatrocentos e trinta reais Viu E a cerâmica Custou Mil duzentos e setenta e seis E trinta e oito centavos Foi o que a gente pagou Pela cerâmica Da sua cozinha E também do banheiro Do banheiro Tá certo Vai entregar de ceno bastante O que o senhor está fazendo Pronto E também um casal Né A professora Valdira E o seu esposo Raimundo Lá de Sergipe Eles mandaram duzentos reais Que também vai ser usado Aqui na obra da casinha do senhor Viu Muito bem Muito obrigado Por o que ele está fazendo Por a gente Pronto Eu quero agradecer Aí esse casal Que mandaram Então Nos próximos vídeos Pessoal A gente vai mostrar Os materiais que vai vir Né No próximo vídeo Nós estaremos agradecendo E mostrando pra vocês Prestando conta Principalmente pro nosso amigo Aí lá dos Estados Unidos O velho Bunch A gente vai prestar conta Pra ele Do que foi Comprado Com o dinheiro Que ele enviou Nesse dia Muito obrigado A gente vai estar mostrando Tudo direitinho Pra vocês ver O que foi feito E dizer que essa casa Vai ficar Muito bonita Viu A cozinha O banheiro A mulher já está achando Que ela já está ficando boa Só no piso Só no piso No serviço Vai continuar o serviço Hoje a gente Já encerrou por aqui Porque o piso está mole Não dá pra continuar Não tem como Continuar o serviço É A gente vai esperar o piso secar Hoje da meio dia pra tarde E amanhã nós continuaremos Continuando o serviço de novo Amanhã Uma obra lá no banheiro A gente vai acrescentar o banheiro Pra colocar a caixa d'água Só três dias sem usar o banheiro A gente vai dar um jeito De lá E como é que vai explicar Porque tudo é o banheiro Tudo é o banheiro Tudo é o banheiro Uma casa sem banheiro É mesmo que não ter casa É Tem só o nome de casa Só o nome de casa Só o nome de casa Pois está aí E o seu Joaquim está bem? Também Graças a Deus Pessoal já está a hora de almoço Tá certo? Vou deixar o seu Didi em paz Que vai ser o almoço hoje Não está bom demais Vai ser um baiãozinho Com mortadela Baião com mortadela Baião já está pronto Toda comida é boa É Toda comida é boa E eu já vou pra casa Também vou cuidar Muito bem Deus abençoe o senhor Reais Amém E a sua família também Isso aí Obrigado Obrigado A gente também Obrigado